Ai! Que agressividade nessa palma da claquete! Foi mal, amiga. Cara, a gente tá pensando que já faz quase três anos de canal. Exatamente. Olhei aqui pra ele e falei, meu Deus, três anos que eu conheço esse homem. Como você tá... Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Se você nunca viu o nosso canal, se você já viu o nosso canal, você já imagina que hoje vai ser um vídeo muito engraçado. O que será de hoje? Eu também não sei. Você também não. Mentira. Claro que eu sei. Um vídeo, na verdade, que a gente se inspirou no canal de duas colombianas muito legais. O canal se chama Calipoche. Quem nunca assistiu, assista também. E a gente achou muito engraçado, porque elas ficam se maquiando. E como se não bastasse, elas ainda cantam o que elas estão fazendo com o ritmo da música. Eu vou fazer a minha maquiagem do meu dia a dia aqui, mas eu vou ter que cantar uma música. É um grande desafio pra mim que não tenho coordenação motora e nem inteligência. Né? E sou péssima com rima também. Tem que rimar não, né? Tem que cantar a minha maquiagem. É tipo um rap da maquiagem. É isso. Esse vídeo é o rap da maquiagem. No ritmo da música que tá tocando. É uma coisa fácil? Não é. Ó, eu confesso que eu, às vezes, quando eu tô inspirada, eu sou boa, assim, de rimar, de fazer umas musiquinhas. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso muito bem. Mas eu vou tentar, né? E antes da gente fazer esse desafio aqui, Mores, você vai pegar o seu dedinho, vai apertar no botão inscrever. Então já aproveita. E antes da gente começar, já deixa aí seu like, já se inscreva no canal. Para de dar uma de Elza. Vem aqui só dar uma fuçadinha no conteúdo, não se inscreve pra quê? E é isso. Vamos começar. Lembrando que eu canto muito mal. Ah, mentira! Pode dançar também? Eu tenho que esperar ela começar pra eu começar junto? Vai ter a voz da pessoa ou não? Tô passando. Ah, ah. O batom da Benefit é muito bom. Ah, 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 ah. A Raíssa abriu minha sombra toda e sujou tudinho. Ah, ah. E agora? Eu vou ficar toda brilhante, mas pelo menos vou fixar. Eu tô tentando rimar, não precisa. Por que você pode dançar a noite inteira, Anitta? Já passei batom sete vezes. Misturar dois tons de base porque a minha cor é estranha. Tá tudo errado, antes era o primer. Cadê? A maquiagem não é minha. Peguei da Rachel. Não, não é verdade de base. Pega a mistura gostoso, esse pincelzinho achatado pra passar a base. Gente, com funk é maneiro, hein? Não vou mais parar. E o quê? Vou passar a base até acabar. Tomei muito sol. O quê? Eu vou rebocar. Eu não tenho técnica nenhuma pra fazer isso daqui. E eu canto mal. Ah, ah. Tá acabando. Tá melhorando, eu tava muito zoada. Pra não ficar zoada nas fotos. Tá foda, esse ritmo é repetitivo. Pega os contornos e sai revelando. Pega o branco e o preto. Tem o rosinha também pra fingir que tá queimada. Mada, mada, mada. Socorro. Ai, essa eu amo. Já passei a base, já passei o corretivo. Agora o contorno. Passei tudo torto. Vou passar a base. Essa base é como nenhuma outra. Não vende no Brasil, meninas, não insistam. De novo, ei. Eu só passo base nesse vídeo. Ai, meu Deus. Hora de trocar. Vou afinar o nariz e espalhar tudinho aqui. É muita cobertura. Essa base é incrível. Vou também fazer a bochecha chupada aqui. Chega. Hora do blush. Vou passar esse marrom. E você tá perdendo de fazer um vídeo desse. Eu tenho um blush aqui. Pega sua make e passa o quê? E eu pareço que saí da praia. Ai, meu Deus. Eu tô passando iluminador. Deixa eu não quero blush. Eu vou matar a Raquel. Pode mudar de música já, porque essa eu não sei. Ah, eu amo, hein? A rima já tá vindo aqui. Mas não é agora ainda, né? Eu tô passando corretivo na mesa da produção. A pele já tá aqui. Eles vão rasgar meu contrato, nananá. Porque eu amo ficar bem queimadinha. Vocês podem ver. Acelera o ritmo. Esse gozinho é fedidinho, já conhecida. Porque é o que eu mais gosto. E aí, eu tô passando essa cor. Porque eu não ligo se ele fica empelotado. Se você passa gloss, o boy não vai te pegar. Hey! Ficou legal, hein? Agora é a hora do rímel. Rímel, nananá. O quê? O rímel, os cílios, vai alongar. Tá gostando que eu tô rimando, né? Agora que eu já passei o rímel. A boca eu vou pintar. Meu o quê? Tô cagando tudo, passando por cima. Isso vai elevar minha autoestima. Ei! Ei! Não dá pra cantar. Senão eu vou borrar e eu já borrei. Mas é mais ou menos isso que eu passo todos os dias. E vocês? E aí, amiga? Você conseguiu fazer sua make? Que que é isso, gente? Amiga, você que não conseguiu, pelo amor de Deus. O que que é? O rímel na narina, linda. É que o meu nariz, ele é tão grande que ele vai sozinho. Ele quer se maquiar também. Cara, eu sou muito boa de rima. Eu tô muito puta que eu não consegui fazer rimas incríveis enquanto eu me maquiava. Eu sou péssima de rima. Mas... Sabe o que que é? Eu ouvi isso de um cara esses dias. Rima, você tem que estar aberto porque vem umas... Tipo, parece que é um negócio aberto, assim, que vem entrando. Mas é verdade. Você vê, você falou, né? Pergunta pra galerinha do... Que tava no ano novo comigo. Eu tava, tipo... Porque eu tava tão sem pensar no roteiro. Que quando você não pensa no que você vai falar, vem e sempre dá muito certo. Impressionante. Mas eu sou gloss sem cheiro de vó, né? Abre ele e cheira. Fala se não é cheiro de vó, Raquel. Sério, juro por Deus. E eu senti isso hoje no camarim enquanto você me deu esse gloss. Aê! Deixa eu ver. Só pra gente encerrar. Tananã! A minha avó é mais cheirosa. Se você gostou desse vídeo, você vai deixar um like. Se você não gostou, você também vai deixar um like. E você vai se inscrever. Nossa, ela vai... Entendeu? É leonina. Ela é pela mente das pessoas. Amiga, vai que você tá com o poder da mente. É isso, é leonina já. Mas é isso. Independente se vocês não vão se inscrever. Um beijo a todos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Então é isso. Isso é muito bom ser saudade. Boa noite. Ai, gente. Não esquece de comentar o que vocês querem ver no canal, tá? Que a gente tá afim de fazer tudo. A gente sempre esteve, né? Calma. Nem tudo. A gente tá afim de fazer tudo e escreverem aí. Mais muitas coisas. Porra! 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 Porra você. Não me olha assim. Eu vou embora. Que tiro foi esse aquela. Repete a piada em todos os vídeos. Agora até 2019 a gente vai encerrar assim. Que tiro foi esse? Ela se joga real. Tô apaixonada. Tô vivona. Vivão e vivendo. Falou, galera. Beijos, feliz ano. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri